Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Vim aqui hoje fazer para vocês o vídeo de usados da semana, tá? Como hoje é segunda-feira e eu não tinha gravado ainda, eu vou mostrar para vocês os usados de domingo passado a terço e domingo agora, tá? Não vai ficar muito grande porque teve alguns dias que eu repeti o mesmo perfume, então vamos lá! Começando aqui por um perfume que é mais recente aqui na coleção, mas eu já estou completamente apaixonada, né? Era um sonho de consumo, que é o La Vies Belle, é um perfume maravilhoso, o que esse perfume fica e projeta, gente? Nossa, maravilha! Então eu usei ele e juntamente, para não atrapalhar assim, né? Eu senti o cheirinho gostoso dele, eu usei com Ecos Moça, que é um hidratante assim com cheiro bem delicado, hidratação dele é muito boa, então eu usei junto, e aí à noite eu usei de novo o hidratante do Ecos Moça, porém eu usei aqui com essa fragrância aqui, ó, para dormir, que é o Ecos Moça também, né? O Ecos, frescor, maravilhosa o cheirinho aí, uma fragrância, e no dia seguinte, né? Na segunda-feira, eu usei aqui o Glamour Tradicional, que é um perfume maravilhoso, que eu sou apaixonada. Gente, esse cheiro é muito elegante, muito elegante, muito sofisticado, então eu estava com saudade, resolvi passar ele. Para dormir, eu usei um hidratante, mais um Body Splash aqui, que é o Avelã e Cassis da Natura, está bem esquecidinho aqui, o cheirinho dele é bem gostoso, tem um cheirinho assim cremoso, é, do Avelã, né? E passei juntamente com o hidratante também, da mesma fragrância, tá? O hidratante até que eu uso mais do que o Body Splash. Então eu usei esse parzinho aí. No dia seguinte, me deu vontade, gente, de sentir esse cheirinho aqui, às vezes eu chego lá no armário, sinto o cheiro, e aí me deu vontade de passar. Que é essa miniatura aqui que eu tenho na coleção, ó, do caiaque masculino tradicional. Então eu passei ele, tá? Ele fica, são uma beleza, gente, esse cheirinho. E não fica assim um cheiro muito masculino, sabe? Eu acho super compartilhável esse caiaque. Aí para dormir, eu usei um Amor aqui na coleção, todo mundo que me acompanha sabe quanto eu gosto dessa fragrância, que é o Coffee Woman Seduction. Eu usei o creme. Gente, esse creme me engana, tá? Porque quando você passa ele na pele, dá a sensação que ele não vai dar o cheiro do creme. Parece que você tá passando nada. E na hora que eu espalhei, eu, gente, esse creme, será que ele não tem tanto cheiro assim? Só que depois que tá na pele, aí já começa a aparecer o cheirinho. Aqui tá o meu perfume, né? Ele já tá bem usadinho, gente. Aí eu uso até o Pocondol, porque é uma fragrância que eu amo muito. Com certeza, quando acabar, eu vou querer outro. Então eu usei esse, conjuntinho aqui. Aí na quarta-feira, gente, eu usei uma duplinha aqui, que também quem me acompanha veio falando aí sempre, que é o Kinoa, da Nativa Spa. Gente, que cheiro maravilhoso. E aí eu usei também o Body Splash. E o que acontece, gente? Eu passei ele durante a manhã, tá? E aí eu tomei um banho, fiz minha caminhada, tomei um banho, passei ele. E o meu esposo chegou mais cedo do trabalho e eu moro no segundo andar. E aí ele subiu, chegou na janela e falou, nossa, lá embaixo tá com cheiro tão bom, é daqui que tá vindo? É o cheiro de quê? Aí ele falou, de perfume. Aí eu cheguei da janela, ele nem tinha entrado ainda. Ele, nossa, é você mesmo. Gente, esse cheiro projetou lá na escada, lá embaixo, no primeiro andar, vocês acreditam? E eu não tinha saído lá fora não, gente. Eu tomei banho, passei aqui dentro de casa e o cheiro percorreu aí, lá pra rua. Nem sei como que esse cheiro foi parar lá embaixo, gente, mas pra vocês verem como que o bichinho é potente. E aí depois que ele entrou, ele falou, nossa, cheiro maravilhoso. E ele nem acreditou que era um Body Splash. Ele achou que era um perfume assim mais chique, mais caro, né? E aí eu usei ele durante a manhã e depois na noite também eu repeti, tá? Essa mesma duplinha aqui. Tomei banho e passei ele de novo. Geralmente eu não faço isso, tá, gente? De repetir, mas eu tava querendo tão assim ficar com o cheirinho dele ainda que eu repeti. Aí no outro dia eu usei um kitzinho aqui da Natura, que é mais novo aqui na coleção, que é o Mirtile Framboesa. Gente, ele não é muito intenso, tá? Como os outros da linha. Por exemplo, aí o Amora Vermelho Jabuticaba é bem intenso, né? Esse aqui eu achei ele mais delicado. tá? Ele dá, eu acho que ele combina assim pra você passar pra dormir. Agora se quiser passar pra ficar sentindo ele, não vai sentir muito não, que principalmente o creme, o cheirinho até que passou mais rápido dessa vez aí. Vou continuar testando pra ver, né? Aí à noite eu usei o hidratante Ecos Castanha, que também é um hidratante que eu amo, não pode faltar aqui na minha coleção, sempre que acaba eu reponho. tô com essa embalagem nova e tô com a embalagem antiga ali já completa com o refil. Então eu usei o Ecos Castanha, com um perfume também que é maravilhoso aqui, gente. O bichinho projeta fixa, que é uma beleza, que é o Una Blush, tá? Ô fragrância boa! Nossa Natura tá de parabéns com alguns perfumes aí, viu? Apaixonante. Então eu usei o Una Blush. E na sexta-feira, gente, eu usei um perfume aqui que já tem um tempinho também que eu não sinto a fragrância. Na verdade, esse que eu vou mostrar aqui, o frasco, eu acho que eu não cheguei a usar ainda. Deixa eu pôr uma blush pra cá. Acho que eu não tinha chegado a usar ele ainda, que é o Luisa by Luisa, nesse frasco aqui, ó. Não sei se vai focar, deixa eu tampar aqui. Aí ele tem esse frasco com esse bordado. É uma edição especial de verão, tá? Então eu tenho também na mesma fragrância ele nesse frasco aqui, ó. Que esse eu já tinha usado, né? Que é o frasco tradicional lá da revista. E aí quando eles fizeram essa edição, eu até fiquei sabendo que tinha o mesmo cheiro, mas eu queria muito esse vidrinho assim diferente pra me ter coleção, né? Na coleção. Aí eu usei ele. Gente, esse perfume fixa muito na minha pele. Projeta também. Vocês acreditam que eu tomei banho? E aí eu passei, né? A bucha com sabonete. E quando eu tava sentindo, eu cheirava assim no braço, né? Que é onde eu passo assim mais concentração de perfume na dobra do braço, assim. Tava o perfume ainda impregnado. Eu tive que esfregar umas três vezes, passando bastante sabonete pra sair. Gente, eu dei uma pausa aqui porque o padeiro tá passando. Esse padeiro me acorda todos os dias, sete horas da manhã, gente. Eu sei que ele tá trabalhando, mas me dá uma vontade de abrir a janela e jogar uma água nele. Deus me perdoa. Sete horas, todo dia. Seis e meia, sete horas. O dia que ele não passa, eu já até acordo sozinha, porque o meu organismo já até acostumou com ele me acordando com essa buzina dele. Aí, gente, vamos prosseguir aqui. Na sexta-feira à noite, eu usei o hidratante Beijinho, que é uma fragrância bem delicada. A consistência desse creme também é bem grossinha. Você espalha, assim, daquela sensação aveludada na pele. Já falei isso aqui, né, pra vocês. Então, usei esse creme. E junto com ele, eu usei esse perfume aqui, ó, da Boticário, que é o Crazy Choice. Gente, já falei dele aqui também no canal, né? Maravilhosa a fragrância, gente. Ele é muito gostosinho. Pro frio, nossa, eu acho que combina demais. Gostei tanto dele que eu repeti ele também no sábado. Então, eu passei ele na sexta-noite com um beijinho. E no sábado de manhã, eu resolvi passar ele também, tá? Eu amanheci com o cheirinho dele, gente. E aí, eu tomei banho e falei assim, quer saber? Eu vou passar ele de novo. Porque tava tão gostosinho o cheirinho dele ainda na pele. Aí, eu passei ele de manhã com o Ecos Castanho, tá? E aí, à noite, eu usei esse hidratante aqui de mel, iogurte mel da Avon Carey, tá? Porque também é um cheiro mais neutro. Porque, gente, chegou aqui na coleção e eu queria testar, né? Que é o Beijo de Humor. Eu vou falar bem pouquinho dele, porque eu tô com um vídeo pra soltar, né, das minhas primeiras impressões dele. E, assim, gente, é um perfume que eu gostei da fragrância. Ele tem uma nota madeirada, né? Tem aquela pegada de perfume masculino. E, pra quem não curte isso, né? Pode ser que não goste. Vocês vão ver aqui meu frasco ranhado, gente. Eu bati ele no parafuso lá da porta do meu armário de perfume. Ai, eu fiquei tão triste. Logo, ele que é pintado, porque tem uns que não é pintado, né? E não tem problema, mas acabou ranhando aqui, ó. Então, eu usei ele, tá? Pra fazer o teste. E, gente, no dia que chegou também eu fiz o teste, né? Mas aí, à noite, eu resolvi passar ele depois do banho. E eu usei ele junto, de um lado só do braço, com esse aqui também, ó. Pra fazer um teste melhor, que é o Humor Mais Beijo, tá? O Elixir. Esse Elixir aqui é bem mais gostosinho, assim, passando separado do que o próprio perfume. Pelo menos, assim, eu gostei, tá? É um conjunto que eu gostei de usar. Mas, se fosse pra escolher os dois, o Elixir, eu acho que é uma pegada mais, assim, que combina comigo, tá? Gosto, assim, de perfumes amadeirados. E, quando eu usei ele, ele me lembrou... Até coloquei lá no Instagram, gente. Quem não me segue ainda lá no Instagram, corre lá pra me acompanhar. Porque eu sempre coloco algumas coisas lá. Do spoiler de alguma coisa que eu vou postar aqui no canal ainda. De alguma resenha, enfim. Enfim, principalmente esse, né, que o pessoal tá comprando, algumas pessoas sem conhecer. Eu achei interessante eu colocar lá. Vou mostrar pra vocês aqui também. Apesar que isso tá também na resenha, né? Gente, eu tô um pouco cansada porque eu tô aqui em pé, um pouco agachada aqui. Não sentei hoje. Então, por isso que eu tô um pouquinho com a voz, assim, ofegante. Ele me lembrou um pouquinho esse aqui, ó, o Moravista. Claro que não 100%, tá, gente? Mas vai tá mais explicado lá na resenha, né? No vídeo de minhas impressões. Mas lembrou um pouquinho na pele essa pegada amadeirada dele, tá bom? Então, vamos passar aqui pro próximo. Vou mostrar pra vocês aqui o que eu usei no domingo. E também vou passar pra vocês uma informação sobre esse lançamento, tá? O que acontece, gente? Amanheceu, né, o dia, domingo. Tomei meu banho, né, de todas as manhãs e passei esse aqui pra testar, ó. Que é uma ameixa e gengibre rosa. Esse creme, gente, eu achei ele com o mesmo... Sabe os cremes da Avon que você passa e você sente que tem o mesmo DNA de todos? Eu senti esse aqui, ó, com um fundinho que me lembrou, assim, quando o cereja avelã novo, tá? Dessa nova fórmula tá na pele. Ok, muito gostoso, né? Claro que ele tem a fragrância dele, né, específica. Mas bem no fundinho você sentia, assim, que é um creme parecido com o outro. Beleza. Ok, gostei e tal. Passei o hidratante. E peguei o Bora Splash pra usar. Uma fragrância maravilhosa, um cheirinho delicado, um docinho gostoso. Mas na medida certa, sabe? Ele até me lembrou um pouquinho o Bora Splash da Avon. Mas mais gostoso, né? Bem delicadinho e tal. E aí eu passei na pele. Nos primeiros instantes ele tem até aquela sensação que você passa um perfume mesmo. Delicado. Só que ele é bem fraquinho, gente. Eu achei que ele sumiu rápido da pele. E aí o que aconteceu? Eu tinha passado ele, né, de manhã. Passou algumas horas. Ele não tinha sumido da pele. Mas eu ia sair. E eu não queria sair, assim, quase com cheiro de nada. Porque quem chegasse, assim, bem pertinho de mim, tava bem rente à pele. Ia sentir o cheirinho bem delicado que eu tinha passado desse Bora Splash. Porém, se eu passasse, assim, perto de alguém, eu acho que dificilmente a pessoa ia sentir que eu tava usando alguma coisa. Eles iam pensar, assim, talvez um cheirinho de banho tomado, sabe? Então, esse ponto eu não gostei. Até desse aqui, ó. Que são a questão da fixação e projeção. Claro que são Bora Splash, né, gente. Ele não tem, assim, que fixar e projetar muito mesmo, não. Mas o Amore Jabuticaba, eu acho que tem uma boa, né, uma boa projeção. O Flor de Lis também. Então, eu achei esses aqui, talvez pela fragrância, né, que eu esperava, assim, ai, ameixa vai ser bem docinho, bem tenso, mas não. Eles ficaram, assim, mais delicados, né? Eu acho que a palavra certa é essa, bem delicados. Então, eu tinha passado ele, mas o creme ali, bem pela manhã, quando eu acordei, tomei banho. E aí, na hora, mais ou menos, assim, do almoço, umas 11 horas, eu ia sair e ele tava bem delicadinho na pele. E aí, eu falei assim, ah, não, eu vou reaplicar algum perfume, porque eu não vou sair, assim, com cheirinho, bem dizer, de nada. E aí, eu fui e passei aqui o Lily, tá? Eu nem considerei aquele ali como perfume usado do dia, porque ele sumiu muito rápido, gente. Então, eu peguei o Lily, que é essa maravilha aqui. Ai, maravilhosa a fragrância. Um perfume, assim, bem floral gostoso e eu ia sair durante o dia. Gente, lembrando que eu não tô saindo, assim, não, tá? Porque aqui tá geral parado. Eu tive que ir no mercado. Tinha aqui mesmo. Então, eu fui no mercado e aí eu resolvi passar o perfume. Borrifei até um pouquinho na minha máscara, gente, pra eu ficar sentindo o meu cheirinho, né? E aí, eu passei ele. E aí, à noite, depois do banho, eu passei o Petit Attitude Florett. E repeti aquele hidratante novo aqui. Porque a minha intenção, inicialmente, era passar de novo o ameixa e gengibre. Só que depois que eu passei o creme, eu falei, ai, quer saber? Tem um tempinho já que eu não uso o Florett. Então, eu acabei passando ele, tá? É um floralzinho muito, muito gostoso, muito delicadinho. E essa linha Petit aqui, eu adoro. Então, eu passei ele, tá? Bom, gente, então, esses foram os usados aqui. De domingo a domingo, tá? Não ficou muito grande, porque vocês viram aí que eu repeti algumas coisas. Mas, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E vou estar soltando no canal aqui. Não sei se eu vou soltar hoje ainda ou amanhã. Ou mais pra frente aí, que tem alguns vídeos programados. Mas, eu vou soltar pra vocês em breve, falando mais direitinho aqui desse lançamento, tá bom? Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí pra mim o seu like, tá? E você que ainda não é inscrito, eu te convido pra se inscrever no canal e juntar aqui a família perfumada, tá bom? Tchau, gente. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.